Primeira pessoa Unço de verdade campeia em meus olhos De bode bombacha montado a capricho De ala mancada curtida na linda Com a briga da exilha na ponta do casco Unço de verdade galopa comigo Sujeitando o bingo nas campas do creio Sovando os arreios nas léguas do pago Reunindo o gado num velado de rodeio Que tal um abraço? Os carros e os matos permitam a parte Sem muito floreio Tirando o cerneiro, as vacas de leite O resto a gente rebanha para o lado Sentado nas dobras do pasto Pensativo com a hora por fazer Me agrada uma sombra de mato Um busco atirador e um violão pra escrever É o Rio Grande, gaúcha da amiga Que forte e bombacha, tá tendo sombreio Sobrando os pelegos, safado de terra É o quebra-costela que atoraram ao meio É o sul mais campeiro Que o tempo da vida é a nossa porquinha De bruxa, ruga o pão É o quebra-costela que atoraram ao meio Que tal um abraço? O quebra-se? Os carros e matos permitam a parte Sem muito floreio Tirando o cerneiro, as vacas de leite O resto a gente rebanha para o lado Sentado nas dobras do pasto Pensativo com a hora por fazer Me agrada uma sombra de mato Um busco atirador e um violão Pra escrever É o Rio Grande, gaúcha da amiga Que forte e bombacha, tá tendo sombreio Sobrando os pelegos, safado de terra É o quebra-costela que atoraram ao meio É o sul mais campeiro É o sul mais campeiro Que temos na vida É a nossa porquinha É o Rio Grande, gaúcha da amiga Que forte e bombacha, tá tendo sombreio Sobrando os pelegos, safado de terra É o quebra-costela que atoraram ao meio É o sul mais campeiro É o que temos na vida É a nossa porquinha É prozear no Galvão É o quebra-costela que atoraram ao meio É o quebra-costela que atoraram ao meio